Vale Vênito é o segundo distrito da cidade de São João do Polesine, que integra a região da 4ª Colônia. Todo ano, Vale Vênito recebe pessoas de toda parte do mundo que participam do Festival Internacional de Inverno da UFSM. O festival chega a sua 28ª edição com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar a atividade musical. Junto com o festival, acontece a Semana Cultural Italiana, organizada pela comunidade de Vale Vênito. Na Semana Cultural Italiana, nós temos um ponto forte que é a gastronomia, né? Quando é todas as semanas, todos os dias da semana, nós temos um cardápio. Toda semana são oito cardápios, né? E também a gente inclui sempre uma apresentação artística para cada dia. Nós também fizemos uma homenagem aos 50 anos do curso de música e do Centro de Artes e Letras, onde a gente esteve contando também um pouco dessa história do curso de música. Na Europa, já é tradição que festivais de música aconteçam em cidades pequenas. Em 1986, existia uma pesquisa sobre a música na região da 4ª Colônia, né? E então, a partir disso, com um contato com o professor Milton Maciado, da Universidade da Georgia, a professora Alzira Severo resolveu, então, criar esse festival. Eles, na verdade, resolveram criar esse festival em Vale Vênito, aproveitando todos esses fatores, né? O festival oferece oficinas tanto para acadêmicos como para o público que se interessa por música, como crianças e idosos. Diversos espaços do distrito são utilizados para as oficinas de música. Em 27 anos de existência, o festival já recebeu professores de mais de 40 universidades e conservatórios de música de todo o mundo. Hoje nós temos 19 oficinas. Ele começou um festival pequeno e, à medida que foi se consolidando, que as pessoas foram acreditando, que foi recebendo mais financiamento, então o festival foi crescendo. O que é esse crescimento? Na verdade, o crescimento é o número de oficinas oferecidas que incide no número de alunos que vêm para o festival. E também o público aprendeu a vir para os nossos recitais aqui em Vale Vênito. Passou a ser uma tradição. Mês de julho tem concerto em Vale Vênito. Ao longo de cada dia, dois recitais são abertos ao público. Eu acho que a importância dos recitais é levar a música de concerto às pessoas. Que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer um repertório que não é tocado nas nossas rádios, que não é muito ouvido, que é a chamada música erudita, música de concerto. Isso é o que se chama de democratização do acesso à cultura. Através de uma parceria com a Universidade da Geórgia, três alunos participantes das oficinas poderão realizar um intercâmbio nos Estados Unidos no começo de 2014. Se selecionam alunos que participam aqui do Festival de Música, através da audição, com uma comissão feita de professores da Universidade da Geórgia que estão aqui e professores da Universidade de Santa Maria. Se escolhem dois ou três alunos que podem participar e vão para os Estados Unidos no período de janeiro e fevereiro. Um festival dessa proporção modifica toda a rotina do pequeno distrito de Vale Vêneto. O Festival de Vale Vêneto, a cada dia ele cresce mais e eu vim a primeira vez, me inspirei há dois anos atrás e retornei aqui. A região é linda, maravilhosa, a música é muito boa, os professores que vêm ao festival são excelentes. Aqui hoje é um pedacinho do Brasil, a gente ouve sotaques de várias partes do Brasil. Vale Vêneto é uma cidade muito bonita e é muito interessante ver essa infusão de culturas com professores estrangeiros, alunos de toda a parte do Brasil, é muito interessante esse intercâmbio. Tem o poder de deixar as pessoas mais sensíveis, mais abertas. Um lugarzinho calmo, tranquilo, não tem movimento nenhum e de um dia para o outro já enche. Sempre é música, os turistas, eu estou sempre cheia de gente aqui também. É muito lindo. Não consigo nem dormir só para ouvir música.